Então vamos gravar o Senhor, né? Eu sou o Senhor, o teu Deus. Glória a Deus. Eu sou o Senhor, o teu Deus Eu sou o teu protetor Eu sou o teu fiel amigo Na alegria e na dor E porque tu te entristece Alegra o teu coração Te lembras que eu ainda te amo Sou eu quem te tomo Pela tua mão Se pelo fogo passares As chamas não te queimarão Ou nas profundezas dos mares As águas não te afogarão Eu sou aquele que te guarda Eu vejo os caminhos teus Volte agora mesmo para mim Eu te escolhi E tu és meu Graças a Deus que Ele nos escolheu, não é irmãos? Para estar aqui dando glórias ao seu nome Glória a Deus Muitas vezes nas horas de angústias Tu chegastes a dizer assim Deus não está me vendo Parece que é chegado o meu fim Não temas Porque sou contigo Onde andares contigo eu irei Das tuas iniquidades E dos teus pecados Não me lembrarei Cante comigo Passares As chamas não te queimarão Ou nas profundezas dos mares As águas não te afogarão Eu sou Eu vejo os caminhos teus Eu vejo os caminhos teus Vote agora mesmo para mim Eu te escolhi Amém Que Deus abençoe Pastor Deus abençoe A todo o seu ministério A toda a igreja do Senhor Pelo carinho que os irmãos Nos receberam aqui Se o Senhor ainda nos der outra oportunidade Nós retornaremos aqui Se não se ele vir antes Nós nos encontraremos Na glória celestial Amém